O pessoal, boa tarde. Voltamos, né? Depois do almoço. Agora vamos cá com a palestra do Heriberto. Cuidados para o uso do SSD no Linux. Já deu até, né? Uma discussão boa no Twitter. E, novamente, né? Queria agradecer aos nossos patrocinadores. O patrocínio ouro da FAL Linux e o patrocínio prata da Globo. As perguntas, quem quiser fazer, tem um link lá na palestra no IRC e também lá no PEDEM. Então, vamos agora ficar com a palestra do Heriberto. Então, boa tarde a todos. Deixa eu projetar aqui a palestra. Então, nós vamos falar deste assunto que está aí. Cuidados para o uso de SSD no Linux. E ele é um assunto bem complexo. Ele tem muito dado técnico para a gente poder entender. Eu vou correr um pouco. Vou tentar fazer um milagre aqui, que eu tenho 70 slides para esses 50 minutos. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, vamos lá. Estes aqui são os itens que eu vou abordar. Começando, então, pelas diferenças básicas entre HD e SSD. Ou HDD e SSD. Então, a gente sabe que os hard disks, eles são tradicionais e são dispositivos que fazem gravações eletromagnéticas em superfícies metálicas especiais. São superfícies bem especiais mesmo. Já o SSD, eles tentam fazer o mesmo trabalho do HD, no caso, mas eles fazem gravação dentro de chips. Então, é um processo eletrônico, enquanto no HD é um processo magnético. Os dois usam o conceito de setor de disco para o armazenamento de dados em nível lógico. E os HDs, eles não são tão resistentes quanto os SSDs, porque os HDs, eles são formados por peças móveis. E, por exemplo, uma queda de um HD pode danificá-lo. Fica a dica aqui que o HD de 2,5 polegadas, que é o que eu prefiro, ele é muito mais resistente do que o de 3,5, porque ele é feito para notebook e ele é feito de uma forma que ele seja mais resistente e tenha maior durabilidade. Esse é um dos motivos pelos quais a rotação dele é menor, 5.400 RPM. Isso faz com que ele não sobreaqueça e outras coisas. Já os SSDs, não tem peças móveis, você pode jogar do segundo andar, que se ele não se espatifar na queda, se ele cair de um jeito que ele continue com invólucro ali, uma pequena rachadura, alguma coisa assim, ele vai continuar funcionando. Agora, o seu uso em si, a sua implementação, requer mais cuidados. Aqui nós temos um HD SATA de 2,5 na esquerda, visto da parte de baixo, e na direita um SSD SATA de 2,5, uma marca chinesa que eu gosto muito, X-Ray, visto também da parte de baixo. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma interface, ele SATA, inclusive. Olhando por dentro, nós podemos ver na esquerda que o HD tem peças móveis, está lá o disco, enquanto o SSD é pura eletrônica. Geralmente, os SSDs modernos são desse jeito, pequenininhos lá dentro, eles não ocupam todo o 2,5. Esse 2,5 é um padrão para entrar em gabinetes, mas ele não ocupa tudo. Isso é um SSD moderno. Vamos ver rapidamente uma teoria sobre setores de disco. Então, os discos, eles são... Aqui, pegando um HD tradicional, nós estamos vendo ali a cabeça e os pratos, eles são fisicamente organizados por trilhas divididas em setores que podem ser físicos ou lógicos. No caso, a gente vai considerar o setor lógico, o que é o mais importante para a gente. Cada setor lógico possui 512 bytes e há um projeto chamado Advanced Format que está tentando levar esse setor para 4.096, mas desde que foi criado o padrão PC em 1981, um setor lógico de HD tem 512 bytes. Olhando a figura, nós vamos ver ali que nós temos, então, as trilhas são redondas e elas fisicamente existem na superfície do HD. E nós temos radiais, ou seja, raios saindo do centro, que não existem fisicamente esses raios. A interseção de um pedaço da trilha, que é aqui o redondo, com duas radiais imaginárias, dá o setor. Então, o setor é um pedacinho da trilha. Alguns livros, alguns autores dizem que o setor é essa fatia de pizza aqui. Não é, está errado. O setor é esse pedacinho e ele tem 512 bytes e é nele que nós gravamos as informações. Então, esse é o conceito de setor. Então, as informações são gravadas nos setores dos discos e há uma camada intermediária de kernel conhecida como file system que gerencia isso. Vai ficar essa camada do kernel, vai ficar entre o kernel e o disco para gerenciar o que vai acontecer na superfície do disco e traduzir para o kernel o que está acontecendo lá e emitir as ordens do kernel também no sentido de gravações para o disco. Então, os dados são gerenciados pelo file system quando gravados nos setores de disco, tanto em HD quanto em SSD. Então, nós vamos ter o file system para os dois. O file system, vou dizer alguns aqui conhecidos, tem X3, X4, X2, NTFS, FAT32, tudo isso é file system. E eles são implementados no disco magneticamente, no HD, pela formatação lógica. Então, quando você formata um disco, você está estabelecendo um sistema de arquivos, um file system. Então, está aqui, nós temos os setores lógicos de disco aqui embaixo e em cima nós temos duas partições. As partições, elas ficam gravadas em uma tabela, elas são a descrição que fica em uma tabela lá no início do disco. Então, é só, essa tabela diz, de tal ponto do disco, de tal setor do disco a tal setor é uma partição. Do tal ponto até outro é outra. Então, não existe um marco no disco, lá no meio, dizendo aqui começa uma partição, é só uma tabela. E aí, dentro da partição, nós colocamos o file system. Se a gente mandar formatar uma partição, o sistema olha lá na tabela onde começa e onde termina a partição e coloca ali o file system. Nós aqui temos duas partições, um XT4 ou TNTFS em cima de setores lógicos de disco. Se a gente olhar com o comando FDisk, um HD de 1TB, SEGATE, a gente vai ver que, na verdade, ele tem 930 GB, porque o fabricante usa 1TB, mas ele usa GB, cujo fator multiplicador é 1000. E o GB, o fator multiplicador é 1024. Então, na verdade, ele tem 931 GB e essa quantidade de setores. Cada setor tem 512. Então, se a gente pegar a quantidade de setores e multiplicar por 512, a gente vai ter aqui exatamente o tamanho do disco em bytes, que dividido por 1024, de novo por 1024, de novo por 1024, vai dar 931 GB. Se dividir tudo por 1000, aí vai dar 1000 GB, que é o que o fabricante usa. Olhando aqui um SSD com FDisk, é a mesma coisa. Nós temos aqui um SSD de 240, que, na verdade, tem 223. Essa quantidade de setores, multiplicando por 512, vai dar esse tamanho aqui. Agora, vamos falar de memórias, DRAM e NAND. Então, há vários tipos de memórias. Nós vamos abordar principalmente duas, e vamos citar uma terceira também, mas principalmente duas. A DRAM, que é a Dynamic RAM, que são as memórias que nós usamos nos nossos computadores como memória principal, como RAM. Elas são extremamente rápidas, mas precisam de energia elétrica para poderem reter o dado. Então, elas são voláteis. Desligou o computador, perde-se, teoricamente, perde-se o que está lá dentro. Elas são usadas como memórias principais em computadores. Eu falei, teoricamente, que quem entende de forense sabe que tem umas nuances, mas vamos considerar que se perde o que está lá dentro quando se desliga. Já a NAND, que quer dizer NOT AND, são memórias mais lentas que as RAM. Mesmo assim, elas são rápidas. E elas retém dados mesmo quando não há energia elétrica. Elas não são voláteis. E elas são usadas como memórias de pendrives e SSDs. Então, se você tem um pendrive em casa, se você tem um SSD, provavelmente você está usando, aliás, com certeza você está usando memórias NAND dentro desse dispositivo que você tem. E tem a NOR, que é similar à NAND, só que é muito mais antiga e mais cara. E são utilizadas em lugares em que se precisa de confiabilidade extrema, tipo chips para firmas, por exemplo, para você colocar a BIOS, colocar o FI, então geralmente é em NOR. Então, os SSDs e pendrives, como já dissemos, usam Flash NAND. Então, nós vamos usar esse termo. NAND é a tecnologia, é a forma como os transistores operam. E aí, nós vamos usar Flash NAND. As memórias Flash NAND foram criadas em 89. NAND foi criado muito antes, mas a Flash NAND é em 89. Depois das NOR, e podem acessar páginas, palavras e bits. Vamos ver depois isso aí. Os dados são armazenados em células que têm o seu conteúdo modificado com cargas elétricas. E tem vários tipos de Flash NAND, não desesperem, que eu vou falar disso depois. SLC, MLC, TLC, QLC e PLC. As células das Flash NAND têm uma durabilidade limitada de operações de I.O., principalmente no que tange a escrito de deleção. quer matar uma NAND, escreve nela ou deleta alguma coisa nela. Você vai realmente causar, com o tempo, danos irreversíveis. Esse é o ponto fraco do SSD. O ponto alto é a sua velocidade. O ponto fraco é a sua fragilidade no que tange a escrita e deleção. Então, os diferentes tipos de NAND influenciam os SSDs na sua velocidade de leitura e gravação, na quantidade de dados armazenados e durabilidade no preço. Eu falei tipo, é o SLC, o MLC, o TLC, QLC e PLC. Então, as lentes são organizadas em blocos e páginas. Aqui a gente começa a ter o conceito importante de como funciona. Vamos ver uma figurinha depois que vai ajudar. Mas elas são organizadas em blocos e páginas. Cada bloco contém um certo número de páginas, acima de 100, pelo menos. E cada página é um conjunto de células físicas de memória. Então, quando a gente quer gravar alguma coisa na memória, a gente quer gravar nas células. Então, para isso, a gente grava na página e aí chega na célula. E um conjunto de páginas é o bloco. Cada chip de memória usado nas NANDs é conhecido tecnicamente como DAI. Então, se a gente tem um chip, a gente tem um DAI. O agrupamento de blocos é conhecido como planes e estes formam o DAI. Então, as páginas se agrupam e formam os blocos. Os blocos se agrupam e formam o DAI, que é um chip. Vários chips, NANDs, se agrupam e formam o seu SSD ou seu pendrive. Assim vai. Aqui nós temos um SSD fora da caixa, um Kingston de 240. E nós podemos ver aqui dois chips DAI. Provavelmente tem mais dois atrás. Depende do tamanho do chip. Mas nós temos dois DAIs. Esses dois DAIs são as NANDs, são as memórias. E um controlador no meio que controla essas duas memórias. E esse é o esquema de uma NAND. Como já foi falado, nós temos aqui o DAI. O DAI é um dos chips de memória. Dentro do DAI nós podemos ter mais de um plane. Então, o plane está aqui um e outro. Temos dois planes. Dentro de cada plane, nós temos os blocos. Aqui tem um bloco, aqui tem outro bloco. E dentro dos blocos, nós temos as páginas, que é onde as informações são gravadas. Então, grava na página, que fica dentro do bloco. Vários blocos formam um plane. Vários planes formam um DAI, que é um chip. Vários DAIs formam o seu SSD. Esse é o esquema. Aqui nós temos, então, diferentes tipos. SLC, MLC, TLC, QLC e PLC. Hoje em dia, os mais usados são o MLC, que já está quase acabando, e os TLC. Nós já estamos entrando na era desses círculos virarem TLC e QLC. Os mais usados serem TLC e QLC. O que é isso? O SLC é o Single Level Cell. Uma célula de nível simples. Por quê? Porque a gente só consegue armazenar um bit por célula. Então, quando a gente vai escrever lá dentro na célula, a gente coloca zero ou um. Como o bloco é uma quantidade de células, nós temos poucos kbytes por bloco. Por sua vez, o MLC é o Multi Level Cell. Nós conseguimos escrever dois bits por célula. Então, na mesma célula que no SLC a gente escreve zero ou um, aqui a gente consegue escrever zero, 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 um, um, um. Então, na mesma célula, cabe mais informações. Então, você tem mais kbytes por bloco. Lá no TLC, nós vamos ter três bits por célula. Então, a gente pode escrever zero, 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 um, 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 e assim vai. Muito mais kbytes por bloco. Então, vocês já sacaram que no QLC a gente vai ter quatro bits e no PLC cinco bits. Voltando ao SLC, ele tem um bit por célula. A célula é super veloz. Conforme a gente vai aumentando a quantidade de bits por célula, a velocidade vai caindo. Então, o TLC é veloz, mas não tão veloz quanto o MLC e quanto o SLC. A durabilidade. Cada célula, cada célula do SLC, ela tem um tempo de vida de mais ou menos 100 mil escritas ou deleções. A leitura também interfere, mas é quase desprezível. A gente escreve I.O. porque é leitura e escrita, mas o que importa é escrita e deleção. Cada uma das célulasinhas aguenta cerca de 100 mil. Já o MLC, 10 mil. E o TLC, que é a esmagadora maioria dos SSDs e pendrives que estão pelo mundo hoje em dia, cerca de 4 mil escritas ou deleções por célula. Então, se você tem um SSD, se você tem um pendrive, você tem 99% de chance de estar utilizando TLC. O preço do SLC é elevadíssimo, já do MLC é elevado, do TLC é razoável, vai baixando. E o SLC é usado em BIOS, o FI, SDS com TLC ou QLC ou PLC como cache. Então, você tem, às vezes, um TLC mais caro, de menor qualidade, que é um pouquinho mais rápido, porque na frente dele ele tem um pequeno SLC, que é muito mais rápido, funcionando como cache. Alguns SSDs usam até DRAM. Você joga para DRAM, que é muito mais rápido que qualquer um desses, que é SLC e tudo mais, lá dentro dele tem uma pequena DRAM, e a DRAM joga para o TLC, por exemplo. Pendrives e cartões de alto desempenho também usam SLC. Então, já viu aqueles cartões de máquina fotográfica ultra rápido, é ultra, é não sei o que lá? Eles são, geralmente, SLC, enquanto os de velocidade comum são TLC. Então, é basicamente isso, com base nesse comentário que eu fiz até agora, dá para entender todo o resto. A velocidade vai caindo, no entanto, a quantidade de armazenamento vai aumentando. PLC foi criado agora em 2019, ainda não tem dispositivos conhecidos que usem PLC. O QLC, que é de 2018, já está sendo bem utilizado. Por exemplo, em aqueles SSDs eidata, adata, vários deles já usam QLC, e muitos usam, inclusive, com um chipzinho SLC lá na frente para acelerar. Eles conseguem guardar muito mais dados, com um preço bem menor, mas são mais lentos, aí às vezes entra um SLC para deixar mais rápido, e duram mil escritas ou deleções. Usado em alguns SSDs agora. E não se sabe ainda sobre o PLC. Devem ser mais lentas, vão durar menos Kbytes, aliás, menos ciclos de deleção e de escrita. Aqui tem uma imagem que mostra o SLC, o MLC, o TLC e o QLC. Então, nessa imagem nós podemos ver que, se a gente sair do SLC para o QLC, a gente vai ter, nesse sentido, SLC e QLC, menos durabilidade, menos quantidade de escritas e deleções. Também vamos ter um preço mais baixo e uma capacidade aumentada. Então, o QLC guarda muito mais dados que o SLC e custa muito menos, mas dura também muito menos. Tem também o conceito de 3D NAND, porque quando começaram a fazer as NANDs, a coisa era toda horizontal. Então, quando você pegava, por exemplo, o MLC ou o TLC, vamos pegar o TLC, três bits por célula. Esses bits eram espalhados horizontalmente. Então, se você quiser aumentar muito a capacidade dos seus chips, vamos falar em 10 teras, por exemplo, você vai ter que ter, nesse caso, um chip maior horizontalmente e, em consequência, o SSD vai ter que aumentar seu tamanho em relação a 2,5 polegadas. Foi aí que criaram o conceito de 3D, onde você empilha as células, grosseiramente falando isso, e você aproveita também a altura do SSD. Então, você aumenta o tamanho do chip verticalmente e um pouquinho horizontalmente, se precisar, porque agora vai ter espaço. Vocês viram lá no início que nem todo aquele espaço do 2,5 é utilizado. Então, vocês vão ver alguns fabricantes dizendo assim, olha, nós usamos NAND TLC. Legal. Provavelmente é o que a gente chama de 2D, horizontal. E tem fabricante que vai dizer assim, ó, nós usamos 3D NAND TLC. Ok, ele empilha. Também é conhecido lá pela Samsung como V-NAND, ou 5-NAND, eu não sei exatamente qual é o significado, mas é isso. Vou falar mais sobre SSDs, então. Bom, a escrita e a leitura em NANDs é realizada de forma muito diferente dos HDs. No HD, nós escrevemos 0 e 1 na superfície do prato, magneticamente, dentro dos setores. Nos HDs, sobre escrever um dado é simplesmente alterar o valor 0 para 1 e 1 para o 0. Mas, nas memórias NAND, não é tão simples assim. Aliás, é muito complexo. Elas são compostas por transistores que aprisionam elétrons e uma aplicação de magnetismo causaria um caos nisso. Então, não tem magnetismo no SSD. É o aprisionamento de elétrons dentro de transistores. E, de acordo com como você aprisiona esses elétrons, você vai ter 0 e 1. Mas, fisicamente, existe uma carga elétrica lá dentro. E, adiantando, sobre escrever, você vai ter que remover essa carga elétrica, porque no HD você bombardeia com o novo magnetismo a carga que está lá, degrada, e entra outra por cima. Aqui, não. Você vai ter que remover a carga elétrica para escrever lá dentro. Mas também não é tão simples, não é só isso. Então, antes de uma nova escrita sobre uma área, todos os elétrons devem ser removidos da mesma. Em outras palavras, não existe sobrescrita em SSD. O problema é que cada escrita ou deleção causa um leve desgaste na área em questão, chegando um dia a torná-la inutilizável. Então, as células podem morrer. Então, os SSDs mais modernos, antigamente eram os mais caros. Hoje em dia, os mais modernos todos fazem isso. Eles meio que nivelam. Já escrevemos muito nessa célula. Vamos passar a escrever esse dado naquela, que está mais novinha. Naquela outra, eles vão equilibrando. Mas agora vem o grande problema dessa questão de você escrever em um lugar onde já existe dados. Eu falei que tinha que deletar, né? Deletar para escrever lá dentro da célula, mas não é tão fácil. Olha só o que acontece. Nós temos aqui o chip. Sabemos que o chip pode ter mais de um plane lá dentro, cada chip. Cada plane tem os blocos. Cada bloco tem as páginas. E agora que vem o problema. Você consegue escrever e ler na página. Aqui, ó. Mas para deletar, só se deleta o bloco inteiro. Não se deleta uma página. É impossível. Agora, você imagina que aqui você tem uma informação nesse bloco, que você... Nessas páginas que estão aqui no bloco. Está vendo o bloco? E aqui tem páginas que você quer deletar. Para deletar, tem que deletar o bloco inteiro. Mas aqui tem informações de outro arquivo. Se você precisar deletar essa página, olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar toda essa informação do outro arquivo que é válida. Escrever em uma página em outro bloco. Para depois voltar aqui e apagar o bloco inteiro. Digamos que você queira, entre aspas, que não existe sobrescrita em SSD, mas sobrescrever. Porque assim, você tinha um documento que você estava editando e agora ele aumentou e você mandou salvar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no lugar... Olha só. Cada documento que você aumentar e mandar salvar, você vai ter que ir no lugar que ele está e escrever lá a nova informação. Sobrescrevendo a anterior. Você vai ter que, então, pegar o que estava escrito lá, copiar para a memória, se já não estiver na memória, porque você tem um editor de texto com aquele dado já na memória. Beleza. Atualizar. Mas já deve estar atualizado na memória. Agora você vê se tem algum dado que é de outro arquivo lá dentro. Copia essas páginas para outro bloco. Apaga o bloco inteiro. Traz da memória nova informação e grava lá dentro. E ainda, se tiver algum processo que tem que manter aquelas informações no mesmo bloco, por algum motivo, vai ter que trazer lá do outro bloco para cá. É bem complicado. Então, reescrever um dado no SSD é complexo. Quando você faz esse negócio de pegar as páginas que são válidas para apagar outras, copiar para outro bloco e apagar o bloco inteiro e ainda talvez trazer de volta, talvez, mesmo que você não traga de volta, você vai ter um processo chamado amplificação de escrita. Por quê? Porque para escrever alguma coisa, você teve que escrever várias coisas além daquilo que você queria. Você quer escrever um dado nas células, mas para isso você vai ter que tirar os dados de outras células adjacentes para jogar em outro bloco e já está escrevendo de novo. Isso não era previsto. Então, o nome disso é amplificação de escrita. E amplificação, porque esse negócio pode ficar muito louco. Vocês vão ver daqui a pouco. O fator de amplificação é isso. Ele tem uma fórmula matemática. Escritas na NAND dividido por escritas solicitadas pelo sistema operacional. Por exemplo, o sistema operacional solicitou o seguinte, olha, foi atualizado o documento aqui, escreve. É esperado que só escreva aquilo. Só que a NAND agora vai escrever, além daquilo, em outras páginas para poder escrever aquilo. Ou seja, escreveu mais do que era esperado pelo SO. Então, você teve amplificação de escrita. O ideal é que a amplificação de escrita, o resultado seja 1. O que você mandou escrever, escritas solicitadas pelo SO, seja o que ocorre escritas na NAND. Exatamente aquilo. Mas geralmente não é isso que acontece. Ele geralmente é maior que 1. Então, é possível concluir que a escrita em SSD tende a ser mais lenta, muito mais lenta ou inaceitável. Ela é mais lenta porque na hora que você escreve, muitas vezes você vai ter que gerenciar isso daí. Se o que você quer escrever foi muito grande, ocupar muitos blocos, e você tiver que manipular isso daí, apagar, geralmente se escreve em blocos que estão vazios para evitar isso. E os outros? Os outros ficam cheios como se nada tivesse acontecido. Nós vamos ver depois. Mas conforme isso vai amplificando, a coisa pode se tornar inaceitável. Nós vamos ver por que mais tarde. Então, o problema vai se agravar quando o SSD começar a encher e ficar sem blocos totalmente livres. Eu falei que era mais tarde, mas já está aqui. Por causa de dados úteis e lixo. Assim, o WAF, que é a amplificação de escrita, será muito maior. Então, imagina que você quer escrever um novo dado no HD, você fez uma atualização do dado. Geralmente, no SSD, aliás, geralmente ele vai escrever em blocos que têm células vazias. Mas se o seu SSD estiver cheio, não vai ter célula vazia. Ou vai ter uma aqui, outra ali, outra ali. Ele vai ter que rearrumar isso tudo. Aí ele vai ter que pegar uma célula daqui e jogar para cá, uma de lá jogar para lá, outra de lá jogar para cá, para tentar reagrupar isso. E agora tentar reagrupar mais. E agora reagrupar mais um pouquinho para conseguir limpar aquele bloco. Beleza, limpou. Agora pega tudo isso e joga para lá, porque o próximo bloco também tem que ser limpo pelo tamanho da informação e continua não tendo espaço. Mas agora, o que ele jogou para lá ficou a cópia lá atrás. E agora ele tem que apagar individualmente cada um desses para no próximo bloco ele ter espaço para jogar tudo lá para frente, para reagrupar de novo uma página que está aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Apagar esse bloco, trazer tudo de volta. E assim vai. Essa é a amplificação da escrita. Ou seja, SSD cheio é o caos. É SSD extremamente lento. É SSD mais lento que um HD dos piores que existe. Então não se enche SSD nunca. Tem que ter espaço de sobra. Então, ficou um erro aqui. E SSD possuem controladora, com um i a mais ali. E esta sempre tentará equilibrar a quantidade de escritas nas células. Então, isso aí eu já falei antes, que tem essa jogada para não ir queimando células à toa. Ainda as células poderão queimar. E nesse caso, a controladora tentará mover o conteúdo para outro lugar. Olha, os SSDs foram feitos para durar um certo tempo, vários anos. O problema é se você começar a escrever em massa lá dentro dele. Coisa que num disco, geralmente, a gente faz leitura e não gravação extrema. A não ser que seja um banco de dados, por exemplo. Aí a coisa complicou. Então, SSDs é igual a SSD lento e com menor tempo de vida. O processo que apaga os blocos com páginas inúteis é chamado de garbage collection. Os SSDs também usam um esquema de controle conhecido como LBA, que é o Logical Blocking Addressing. Então, os LBA fazem o mapeamento do sistema lógico, o File System, com o sistema físico, o NAND. Eles tentam fazer de novo aquela tradução de setor para File System, e às vezes ali vai entrar também o firmware do SSD operando ali as páginas. Então, assim, os LBA apontam para as áreas físicas ocupadas. Quando um dado é escrito ou movido, o LBA é atualizado. E cada LBA é responsável por um setor de 512 bytes. Qual o problema? Quem sabe forense sabe isso. Que quando a gente apaga um arquivo em nível de File System, ele não é, na verdade, deletado. A gente só vai lá no Inode e diz, ó, esse Inode a partir de agora está livre. Mas o dado continua lá na área de dados do disco. Então, no caso das SSDs, o dado vai continuar lá dentro, mesmo tendo sido deletado. No HD também, só que no HD você passa escrevendo por cima. No SSD tem todo aquele ritual que tem que apagar o bloco inteiro, e se não houver espaço, danou-se. Tem que mover para cá, mover para lá e tudo mais. Existe também o SSHD, já usei muito, o HD híbrido, que é um HD, por exemplo, eu tenho um Seagate de 1 terabyte, que ele possui um pequeno SSD interno, geralmente 8 giga, que não pode ser gerenciado pelo usuário. O que esse SSHD faz? Ele fica observando o que você está toda hora usando, principalmente quando você dá boot na máquina, várias vezes seguidas, lá pela quarta vez, ele fala, ó, esse arquivo toda hora está sendo carregado. E ele faz uma cópia desses dados que são carregados toda hora, a partir do HD, para o SSD interno, ele sozinho faz isso. E se o dado estiver no SSD, a cópia, ele começa a ler do SSD. Em consequência, você tem um HD grande, muito mais rápido. Esses HDs você consegue encontrar no Brasil, no AliExpress é mais barato, e tem o Seagate Fire e Kuda, que é o mais comum, é o que eu tenho, já tive dois, o Western Digital e o Toshiba. Realmente fica muito mais rápido. Para vocês terem uma ideia, o carregamento de alguma coisa que durava dois minutos no HD normal, num SSHD, na primeira vez durava dois minutos, na segunda vez, um minuto e quarenta, na terceira vez, um minuto, e na quarta vez, caía lá para 38 segundos, e assim permanecia. Então, para quem quiser algo que seja bom, grande e barato, é o SSHD. Agora nós vamos falar sobre o Over Provisioning, conhecido também como OP. É uma operação que aumenta a durabilidade das memórias NANDs, pois reduz o efeito de amplificação de escrita. O que é isso? É deixar um espaço livre dentro do SSHD, sem usar para nada. De forma que, quando ele precisar de um bloco livre, ou pelo menos que esteja ocupado, mas com dados que são lixo, inválidos, e possam ser apagados rapidamente, ele vai ter. O nome disso é OP. Isso aí, então, aumenta a velocidade, não deixa ele ficar tão lento, e a vida útil dele também aumenta, que ele não fica naquele negócio de copia a célula para cá, agora copia para lá, traz de volta, copia de novo, traz de volta, copia mais uma vez, na tentativa de fazer um bloco livre, porque o HD está cheio, o SSD está cheio. Então, você fez muito mais escritas do que deveria, se o SSD estiver cheio. Então, o OP é um espaço reservado que a gente deixa. A maioria dos fabricantes entrega os SSDs com cerca de 6,2% de OP já configurado de fábrica, e nesse caso não é possível você acessar esse espaço. Então, vejam essa figura aqui. Nós temos aí Kingston, de 120, 240, 480 e 960, correto? Não parece estranho esses números? Não deveria ser, por exemplo, pelo que a gente conhece de memória, de informática, computação, 128, 256, 512, 1 tera, 1024? Então, é aí que está. Na verdade, um SSD de 120, ele tem 128, sendo que 8 GB estão reservados pelo fabricante para OP, que é o Over Provisioning. E você nunca vai conseguir acessar esses 8. É para a operação interna do SSD sem que haja degradação. Então, tirando os 6,2% do 128, 256, 512 e 1024, nós vamos ter esses valores aí. Apesar da maioria dos fabricantes entregarem os seus SSDs com o mínimo de OP, é recomendável aumentar esse tamanho. Então, a minha opinião particular, depois de muito estudar, muito ler e tal, o OP ideal para nós, usuários, assim, do dia a dia, é de 20% de capacidade total do SSD. Como o fabricante já te entrega 6%, você vai gerar mais 14%. Então, eu sugiro aumentar o OP original em 14%. Alguns fabricantes dizem, nas especificações, que dependendo do uso, o OP tem que ser de 40%, só para vocês terem uma ideia. Então, 20 está em um bom tamanho, já vem com 6, aumenta 14. Então, conclusão parcial, quanto maior o SSD e menor o uso de espaço, melhor. Isso, inclusive, aumenta a vida útil do SSD e mantém a velocidade dele. Já vi muita gente reclamando, ah, eu tenho SSD com o tempo ficar lento, o SSD vai ficando ruim. Não é, é que está cheio. E aí, não tem como ele manobrar o espaço. Então, o SSD de 240 GB deveria ter o seu uso limitado a 206, porque ele já vem, ele é 256, já vem como 240, 6.2 de OP do fabricante, e a gente ainda poderia implementar mais 14% chegando a 206. Consequentemente, 34 GB a mais deveriam ser convertidos em OP. Agora, tem um outro problema. Se o File System encher o X4 e o NTFS, sei lá, ele vai começar a fazer diversas operações para tentar alocar espaço, porque ele está dentro de uma partição, encheu, precisa gravar alguma coisa lá dentro, ele vai tentar se virar. O X4, por exemplo, ele sempre reserva um espaço. Quando você formata alguma coisa em X4, se você fizer um DF menos H, você vai ver que o X4 não ocupou o espaço total da partição. É como se tivesse sumido um pedaço. O que é isso? É um espaço que ele reserva para o caso de haver fragmentação, ele não deixar acontecer a fragmentação. Ele gravar num espaço contigo reservado, e aí ele pega lá dentro da área que estava disponível, pedaços fragmentados e reserva. Então, ele troca espaçozinhos fragmentados quando o HD, o SSD, já está quase cheio a partição, e troca por um espaço contínuo que ele tem na manga, para não haver fragmentação. File Systems modernos evitam fragmentação. Então, se for um X4 e encher, ele vai tentar alocar espaço contínuo, fazendo trocas internas de unidades de alocação a partir da sua área reservada, escrevendo D+, no SSD. Se for um NTFS, eu acho que não precisa nem falar, né? Poderá entrar em loop infinito, e nesse caso, pode destruir o SSD. Você pode ter seu SSD destruído, aliás, com qualquer File System, mas o NTFS é um dos piores que a gente sabe que tem, por partição cheia. Então, a gente tem que deixar um espaço de OP, e também espaço dentro da partição para o File System se virar. A gente tem que deixar mais espaço livre ainda. Então, é muito recomendável sempre ter também 10% de espaço livre no File System. Assim sendo, então, em um SSD de 240, nós deveremos, está errado ali, né? Converter 34 GB para OP, como eu já falei antes, né? restando 206 GB para uso. A seguir, caso tenhamos uma partição única de 206 GB, que é o espaço que sobrou, formatada com o File System, nós deveremos usar, no máximo, 185 GB dessa partição. Agora é olho. Ou alerta, Shell Script no Chrome alertando, né? Porque, se a gente não ficar olhando, a gente vai usar 100%. Então, a gente sempre tem que deixar 10% livre ali. No entanto, se você tiver uma partição de 40 GB, agora você particioneu esse HD, esses 206 em duas partições, e outra de 1,66, você deverá utilizar, no máximo, respectivamente, 36 e 149, que no total vai dar a mesma coisa lá de cima, porque é só somar os valores, né? Caso você realmente precise ocupar 240 GB, será melhor comprar um SSD de 480. Então, se você comprar um de 480, você deverá disponibilizar mais 67 para o OOP, os 14%, restando 413. Considerando uma única partição de 413, poderão ser utilizados 371 dessa partição. Agora vem a dica. Se você tiver 480 e precisar de apenas 240, seja generoso. Em vez de você fazer mais 67 GB de OOP, faz mais 100. O seu SSD agradece, vai durar muito mais. Assim, sobrarão 380 GB, que você precisa só de 240. E dentro do File System, você vai poder utilizar 342. Você pode, dentro dos 342, colocar tranquilo os seus 240, que você tem ainda espaço sobrando no File System, e muito OOP no seu SSD. Com isso, seu SSD terá uma durabilidade ainda maior e não sofrerá degradação de velocidade. Então, na verdade, nós falamos 6.2, considerando o valor em gigabytes mostrado pelos fabricantes, que as grandezas são múltiplas de mil. Mas, se a gente considerar o GB-bit, que a grandeza multiplicadora é 1024, aí a gente pode dizer que o OOP provido pelo fabricante não é 6.2, é 7.4. Mesmo assim, não custa considerar 14% de OOP. A diferença será mínima, mas haverá algum ganho com isso. Então, uma excelente solução é trabalhar sobre os setores de disco. Assim, nós vamos voltar, então, à imagem que foi mostrada no início, que nós temos aqui a quantidade de setores de disco. E aí, considerando esses setores, poderíamos utilizar o F-disco ou o G-disco, ou outro formatador, para criarmos partições que cheguem até o setor 403, 221, 430. Ou seja, é o original, o máximo dele, menos 14%. Aí você manda formatar e diz, início ao setor 2048, como sempre é, e o final, esse setor aqui, que veio da conta matemática, pronto, vai dar certinho. Tudo poderá ficar assim, ou se você quiser, não é necessário, mas se você quiser, você pode criar uma nova partição vazia, que nunca vai ser utilizada. E ela fica lá. O seu HD vai usar esse espaço livre, essa partição que não tem nada, como OOP, automaticamente. Tem também uma possibilidade, que é utilizar o hdparm, que é um comando, para criar uma área chamada host-protected area, que é o HPA. Mas nem todos os SSDs entendem HPA, e nem todas as BIOS e o FI entendem HPA, principalmente os mais antigos, não. Então, você pode usar essa técnica, mas também se você usar aquela que eu falei antes, do F-disc, está bom. Tem uma pequena demonstração aqui, eu estou com o tempo aí estrangulado, mas tem uma pequena demonstração aqui, que eu vou mostrar, então. Deixa eu só abrir um filmete aqui. Ok. Deixa eu compartilhar. Então, está aí. Vocês vejam aqui, que eu vou usar o F-disc, eu vou fazer aquele particionamento lá, nada demais. Estou olhando o SDB, ele tem essa quantidade de setores, 111 GB, 120 mil bytes, lá é um Patriot Burst, comum aqui no Brasil. Ele tem essa quantidade de setores, 120 gigabytes, 111 GB. Eu vou copiar esse tamanho, vou botar na calculadora, tirar 14%. Deu aquele tamanho, 201, 619, 817, que eu vou copiar esse valor. Agora vamos entrar no F-disc para fazer o particionamento desse SSD. Vamos criar uma partição, já com espaço de 14% de OP. Vamos lá colocar o N para a nova partição, primária, número 1, começando ali no 2048, e terminando no setor, aquele que a gente copiou na calculadora, tira ali a parte decimal. Pronto, está criado uma partição de 96 GB, num SSD de 120, que na verdade é de 128, já com 20% de OP. Simples assim. Mais nada. Se quiser, pode criar uma nova partição vazia para esse espaço que ficou sobrando, para nunca ter um erro de você criar alguma coisa ali em cima, mas também não precisa, tá? Opa, fiz besteira aqui. Projetei a palestra. Com F5 voltou para o início. Deixa eu achar onde estava. Está aqui. Pronto. Shift F5. E vou voltar a projetar a palestra aqui para vocês. Pronto. Aqui nós temos um resumo, no qual a gente tirando os 6.2 de OP de fábrica, os 14% que a gente está colocando em casa, e dando uma margem de 10% no file system, num SSD de 128, a gente vai usar no máximo 92. 2, 5, 6, 1, 8, 5. Num de 512, a gente vai usar no máximo 370. Num de 1024, que é 1TB, a gente vai usar no máximo 742. E num de 2.048, a gente vai usar no máximo 1.486. Temos que falar do trim também, eu tenho que correr bastante. Quando um dado é apagado no file system pelo sistema operacional, na verdade ele permanece presente no disco, tanto no HD quanto no SSD. Quem manja um pouco de forense sabe que o dado na verdade não é apagado, que demoraria muito para fazer isso. Com o tempo, as páginas das NANDs ficarão repletas de dados, e qualquer operação de escrita vai necessitar de um garbage collection que é feito em nível de bloco, que é apagar o bloco. Resultado, extrema lentidão no seu SSD após certo tempo de uso, além da diminuição do tempo de vida por causa da amplificação de escrita, porque as células estão cheias ou com dado válido ou com lixo. Arquivo que foi apagado, mas essa informação não chega nem no HD, nem no SSD. Então, o file system, ele só altera o inode e despreza que a informação tem que ser removida. Então, com o tempo, você vai ter o seu SSD degradando e queimando. Então, o Trim, ele é um procedimento utilizado para que o kernel possa informar ao SSD quais dados não são mais válidos. Uma vez recebida a informação, o SSD vai apagar imediatamente o conteúdo inútil das páginas das NANDs e atualizará as LBA. Na verdade, ele vai manipular as páginas para apagar blocos inteiros. Então, pode ser que uma operação de Trim demore um pouco. Normalmente, num HD ali que a gente está usando há muito tempo e nunca fez, vai dar ali 5, 10 minutos, mas já vi gente relatando em SSDs grandes que pode demorar uma hora. Não sei de onde o cara viu uma hora, mas já que falaram, tudo bem. Resultado, um SSD mais rápido, sem necessidade de garbage collection e com muito espaço livre. Para que isso ocorra, o SSD deverá ter suporte ao Trim. Todos os SSDs modernos têm. O comando LSBLK-D maiúsculo mostra quais discos que estão no seu sistema possuem suporte ao Trim. É só olhar a coluna DiskMax e os resultados diferentes 0 bytes evidenciarão o suporte ao Trim. Então, se a gente ver aqui, por exemplo, eu tenho um SDA, que é um SSD, que tem uma partição SDA1. No DiskMax, ele diz 2 GB. Então, ele tem suporte ao Trim. Esse DiskGrain também tem que ser diferente de 0. Se for 0, por exemplo, pendrive, geralmente não tem suporte ao Trim. Aí já era. Então, o pendrive, ele tende a ficar cada vez mais lento. Uma das formas de ativar o Trim é utilizando file systems que têm essa função incorporada. Dois exemplos, XT4 e BTRFS. Então, tem como ativar nos dois. Mas eu, particularmente, não recomendo. Por quê? Porque tanto no XT4 quanto no BTRFS, quando você apaga alguma coisa, imediatamente ele faz o Trim. Então, o SSD tende a, primeiro, ter um pouco mais de lentidão, porque toda hora ele está parando para apagar, e às vezes ele tem que remanejar células para fazer isso, apagar o bloco inteiro. E mais, pode ser que você esteja apagando uma coisa que ainda está em memória, não foi efetivamente sincronizada no disco, e vai ser modificada, e nessa modificação ainda ocorre na memória e não foi para o disco, então nem haveria a necessidade de ter apagado alguma coisa, e você está apagando. Por exemplo, uma sobrescrita. Então, na minha opinião, essa modalidade de Trim, em tempo real, é destrutiva e termina diminuindo a velocidade da operação, principalmente se o HD estiver mais cheio. No Linux, o comando FS Trim pode ser utilizado manualmente, ou via Chrome, periodicamente, para limpar as páginas. Essa parece ser a melhor solução. É só você fazer um FS Trim menos V no ponto de montagem, e ele vai limpar. Então, quando um SSD ficar lento, nem sempre adiantará formatar, porque muitas vezes a formatação só estabelece a área de controle, não mexe no conteúdo do restante do disco, e as células continuam cheias, e aí quando você for, depois de formatar, instalar seu novo sistema e operar, ele vai continuar lento no SSD. No HD não, porque ele sai escrevendo por cima, mas no SSD vai continuar lento. Então, dependendo do file system, mesmo depois da formatação, acabou, você tem que usar o Trim. Você tem que usar o Trim. Bom, o XT2 e o XT4, por exemplo, logo depois, durante a formatação, eles já realizam o Trim. Então, nesse caso, não precisa. Eu sugiro agendar o Trim, o FS Trim, para executar via Chrome uma vez por semana. É importante relembrar que um SSD utilizado acima de 90% da capacidade de cada partição também ficará lento. Vou fazer aqui uma rapidíssima demonstração de Trim para vocês verem. E para o meu desespero, porque o tempo está urgindo. Compartilhar aqui a tela, então. Opa, Heriberto. Oi? É, só temos mais um minuto, certo? É, então não chegaremos ao final, infelizmente. Vamos lá. Então, está aí. Nós temos aqui uma partição. SDB1, 96 giga. Já estou desesperado aqui, porque não vai dar para terminar, infelizmente. Mas chegamos em uma parte crucial, que é o Trim. Nós vamos formatar esse SDB1. Vamos montar no MNT, porque o FS Trim é usado em cima do ponto de montagem. Então, nós estamos lá. Apesar de a gente ter formatado, a LBA tem que ser atualizada. Então, vale a pena usar o FS Trim depois da formatação, para ele... Vocês vão ver que vai ser rápido, não tem nem o garbage collection, mas as LBAs são atualizadas. Está aí, descartado, 94 giga. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Se usar o Trim de novo, zero bytes descartados. E de novo, zero bytes. Mas agora, vamos usar o DD para criar um arquivo. Um arquivo de teste, que ele vai ter aqui 1 giga. Criou. Nós vamos dar o sync, para ter certeza que esses dados estão sincronizados na memória e no SSD. Agora estão. Se a gente olhar, o MNT está lá o teste. Agora, nós vamos deletar esse teste. Antes, nós vamos fazer um FS Trim aqui. Vejam que 3 mega foram deletados. Isso aí é a área de controle, alguma coisa que já não se usa mais. Agora, nós vamos deletar o arquivo. Sabemos que efetivamente ele não é deletado no SSD. E vamos usar o Trim novamente. 1.1 giga descartado. Isso era lixo, que ia ficar para sempre dentro do nosso SSD. E ele lutando contra isso. E sendo destruído. Fim. Fim. E já passou um pouco do tempo. Tá. A palestra, só para finalizar, continuaria com qual file system usar, interface e protocolos, considerações extras e conclusão. Tudo aqui que vocês lerem está bem explicado, não vai dar problema. Eu peço desculpa pelo tempo. E só nas considerações extras, falar duas coisinhas que dá para usar RAID 1 com SSD, funciona bem, os outros não. E não se desfragmenta a SSD em hipótese nenhuma. Você não ganha nada em velocidade, porque ele acessa as memórias em tempo real, você só destrói fazendo operação de copia para lá, deleta aqui e tudo mais. A minha palestra, ela está disponível lá no meu site, para terminar, que o endereço é esse daqui. E daqui a pouco eu vou subir ela para lá. Obrigado a todos e ótimas palestras para todos. Muito obrigado, Heriberto, pela palestra. Se você tiver como uma passada aqui para mim, eu vou colocar no lado do RC, para o pessoal olhar depois da palestra, a gente agradece. É esse link aqui, o HeribertoProBR, barra palestras, lá dentro. Só clica em palestras. Eu passo para você. Vou colocar lá, então. Muito obrigado. Daqui a pouco eu subo. Tudo bem. Normalmente, queria agradecer os patrocinadores de ouro, da Forlindex e Prata, da Globo. E novamente, o Heriberto, para essa última palestra que deu. Infelizmente, não deu tempo de concluir, mas foi um conteúdo muito bom. E agora é só esperar um pouquinho que vem a próxima palestra. Então, aguardem. E já já tem mais. Valeu, gente. Abraço. Muito obrigado, Heriberto.